Uma pista famosa por revelar futuros campeões nacionais. Assim, a exposição de Curvelo, Minas Gerais, ficou conhecida entre os expositores. Este ano, o Núcleo Marchador das Gerais recebeu 230 animais para as disputas acirradas na marcha. Veja como foi. Olha a fama que a exposição especializada de Curvelo tem entre os expositores. Essa exposição realmente aqui é uma prova de fogo mesmo para todos os animais que estão aqui no parque. É uma das melhores exposições da região de Minas Gerais e do Brasil, que todo mundo fala que Curvelo é uma pré-nacional. O nível aqui é referência para quem quer de fato brigar na cabeceira. Nós estamos aí há 60 dias da nacional e se torna um evento importante pela qualidade, quantidade e qualidade dos animais que a gente tem aqui presentes. Já está qualificando os animais, pontificando os animais que com certeza irão bem na nacional. Este ano, a exposição especializada da cidade, localizada no centro de Minas Gerais, recebeu 230 marchadores. 62 expositores participaram. O evento foi organizado pelo Núcleo Marchador das Gerais. Eu procuro aqui receber muito bem o criador. Uma casa boa, agora eu botei um blindex com ar-condicionado, um banheiro muito bom, um local de evento também caprichado. Então o criador se sente bem em vir aqui e trazer a família, trazer a criança, trazer a esposa. Então isso aqui também atrai, além da parte técnica, eu acho que o social também me ajuda bastante, além da localização que você falou. Enfim, é um somatório de fatores que faz a gente fazer uma festa bacana. Não é para menos que a exposição de Curvelo é famosa pela qualidade dos animais inscritos. Só para a gente ter uma ideia, no ano passado, destes oito animais grandes campeões aqui, quatro também foram campeões nacionais em seguida. E dois marchadores, no caso. Estas duas éguas também conquistaram dois dos principais títulos da exposição nacional. A absoluta do Caluli foi reservada campeã das campeãs nacional de marcha picada e Sininho Bavária campeã nacional da raça no ano passado. Nesta edição, 32 categorias foram julgadas. Entre os machos, destaque para o campeonato cavalo sênior. Todos os sete garanhões classificados para a fase final, já com participação em nacionais da raça. A briga na frente ficou entre o alazão Obelisco do Minato e o Tordírio Empório Morro do Sol Nascente. Na marcha curta, deu um empate entre os dois. Se espremer os dois, eles vão dissociar ainda mais. Então são muito marchadores. Pode ver na toada lá. Alguém fala que um é mais dissociado que o outro. Não tem jeito. Os dois são muito marchados. Mas quando o árbitro pediu para que os apresentadores alongassem a marcha dos animais, vantagem para o Obelisco do Minato, o campeão. Agora alonga os dois cavalos. Não é só atuada, mas também tem que ter alongamento. O cavalo à frente consegue alongar mais sem descordenar. O de trás já começa a querer dar um pulinho da perna, porque ele não tem a extensão da passada do trem posterior do cavalo à frente. Ele realmente andou em uma das melhores provas que ele fez até hoje. Essa vai ser a última nacional dele. Então a gente está caprichando um pouco mais no seu preparo, para que ele chegue lá na nacional realmente de uma forma exuberante. As 11 fêmeas do campeonato égua graduada deram show. A grande maioria já tinha competido nas pistas oficiais da raça este ano. Canção de Três Corações, recentemente classificada como a melhor égua de marcha na exposição de Itabira, levou o título por ter somado as seguintes qualidades. Maciez, retidão, descontração, ré de alívio. Então sem dúvida a fêmea de primeiro completa as quatro éguas mais marchadas do campeonato, sendo soberana hoje na qualidade do cômodo, na elasticidade, marcha, movimento, amplitude. Estou muito confiante nessa égua para a nacional. A égua realmente é uma montada extra, extraordinária de sela. Muito confiante nela. Fora da pista, teve lançamento de revistas sobre a raça. E o quarto leilão Marchador das Gerais, com a oferta de 37 lotes e 909 mil reais comercializados. Último dia de exposição, hora dos grandes campeonatos. O campeão dos campeões de marcha, cavalo castrado, foi Cadillac de Três Corações. 80 potros e potras disputaram os títulos entre os animais jovens. O campeão jovem da raça e campeão dos campeões jovem de marcha foi Ouro da Figueira. Entre as fêmeas, a campeã das campeãs jovem de marcha e campeã jovem da raça foi Cuca Fórum. A marcha picada foi representada pelos machos adultos. Após 16 marchadores terem sido julgados em quatro categorias, o campeonato dos campeões de marcha foi para Herói da Luiz. E o apresentador se empolgou tanto na hora do anúncio, que quase levou nosso cinegrafista junto. O meu cavalo andou bem com o juiz, todo mundo comentou. Só que graças a Deus deu certo, a vitória veio na hora certa, que a gente estava precisando dessa vitória. Esse cavalo é de Salvador, meu e do Léo da Luiz, é meu sócio em 50%, mas o cavalo quem fez foi o Natan. Mérito do Natan e é um grande parceiro meu. É um filho que eu não tenho. Ainda na marcha picada, Givago Mato Sem Pau 1 levou o título da raça e do marchador ideal. Na marcha batida, o campeonato dos machos adultos deu trabalho. Estava tão difícil decidir que o juiz chegou a solicitar a marcha em rédea livre duas vezes no final da prova, e não apenas uma, como de costume. A montada de baluarte da Santa Esmeralda foi decisiva para dar ao garanhão o título de campeão dos campeões de marcha. Na somatória de andamento, morfologia e prova funcional, o cavalo conquistou ainda o título do marchador ideal. O diferencial realmente nesse campeonato, o grande campeonato, foi a montada. O cavalo que foi campeão dos campeões, ele realmente, a montada dele, no momento, está acima dos outros. Pelo adestramento, que é muito bom, e a maciez, realmente a comodidade dele, não altera na marcha reunida, na rédea livre. Eu acho que o baluarte é um diferencial hoje de Santa Esmeralda, principalmente o que você falou, que é a montada, é a comodidade do cavalo. Vamos ver lá agora na nacional, né? No campeonato da raça, Halley Morro do Sol Nascente, o mais novo entre todos os machos adultos inscritos na exposição, levou o título. Nas fêmeas de marcha batida, o campeonato da raça ficou com tempestade bavária. A égua Tordilha, galega patriota, marchou à vontade, solta. Estas foram as palavras do árbitro para explicar a classificação da fêmea como a campeã das campeãs de marcha. Realmente ela hoje deu um destaque com relação à montada, a postura dela, muito à vontade, muito descontraída, trocando as orelhas. Então, você fez uma prova muito bonita e, além de estar agradando muito de baixo, veio a confirmar sendo também um montadão. Então, realmente, ficou bem representado. É uma égua muito arraçuda, né? É uma égua machadeira pra caramba. É uma égua que não perde movimento, entendeu? Muito machada, muito colada perto do chão, entendeu? Então, é uma égua que você não acha pega nela. Marchadores, grandes campeões e curvelo, presenciados agora como fortes concorrentes aos títulos nacionais deste ano.